E mais um vídeo destinado a organização e análise tática também, organização ofensiva, nós vamos mostrar a partir de agora a situação, a movimentação do goleiro inserido na primeira fase de construção da organização ofensiva. E muitas pessoas, muitos treinadores não gostam muito desse trabalho do goleiro estar inserido. Então, vamos aproveitar esse vídeo e coloque teu comentário, coloque a tua opinião a respeito dessas movimentações, a situação do goleiro inserido na organização, na primeira fase de construção da organização ofensiva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho